Não chores palhaço, que o teu pranto me faz mal O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval Não chores palhaço, que o teu pranto me faz mal O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval Procurei em você e não te encontrei nesta festa infernal Mas só faltava o teu riso palhaço para alegrar o nosso carnaval Não chores palhaço, que o teu pranto me faz mal O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval Procurei em você e não te encontrei nesta festa infernal Mas só faltava o teu riso palhaço para alegrar o nosso carnaval O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval Não chores palhaço, que o teu pranto me faz mal O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval Não chores palhaço, que o teu pranto me faz mal O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval O choro só nos traz tristeza e é preciso alegria para o carnaval